O que é isso? O cara é doido. Ele é maluco. O que é isso, o cara? Ele é doido. O Virulebe é maluco. Ele quer ajudar o cara, mas o cara está passando. O Virulebe ali agora, ó. O Virulebe pulou ali, entrou, tirou o salva-vida, ajudou lá, ó. Caralho, o que é isso, brother? Meu irmão, que situação sinistra. Meu irmão, o Águia está lá pegando os bodybodies lá, ó. Meu irmão. Bora, Virulebe, pega ele, Virulebe. Bora, Virulebe. Os criadores do murrão, salvou a vida, salva a vida, homem. Fala. Só quero agradecer a Deus. Eu botei a confiança, estou de Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti